O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que o exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pediu uma coisa. E o que eu quero é só isto. Que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no Seu abrigo. Ele me guardará no Seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim, vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no Seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus e o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tenha compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar. Ó Senhor Deus, não te esconda de mim. Não fiques irado comigo. Não rejeites este Teu céu. Ó Deus, meu libertador, Tu és a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a Tua vontade e guia-me por um caminho seguro. Pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei, ainda nesta vida, o Senhor Deus mostrar a Sua bondade. Confie no Senhor. Tenha fé e coragem. Confie em Deus. O Senhor. O Senhor.